São Paulo, aqui no Butantan, e gostaríamos de conversar um pouco com vocês sobre os últimos acontecimentos da política. Nós estamos agora abrindo aqui também o nosso site para poder ver aquilo que vocês querem falar, querem perguntar e a gente poder responder também. Bom, em primeiro lugar eu queria dizer que as revelações do site Intercept são revelações muito importantes, porque elas mostram claramente como operava a Operação Lava Jato, como funcionava a Operação Lava Jato. E o que está aparecendo a cada dia, em cada nova revelação, é exatamente o coluio entre o juiz Sérgio Moro e os procuradores, particularmente o chefe da Força-Tarefa do Ministério Público, que era o Daltan Dallagnol. Em vários momentos o juiz Sérgio Moro orienta o Daltan do que ele deveria fazer. Ele indica pessoas a serem procuradas, ele indica que uma determinada procuradora deveria ser afastada da operação por conta de que não tinha capacidade, segundo ele, de interlocução, de inquirição. Ele, inclusive, mostra sua preocupação quando a Polícia Federal revela planilhas que demonstram que haveria participação de deputados e senadores naqueles processos e que aquilo deveria ter sido encaminhados para o Supremo Tribunal Federal por conta de que os parlamentares têm outro tipo de fórum, têm um fórum no Supremo Tribunal Federal e não na primeira instância. Então, isso está demonstrando claramente que o Moro tinha um objetivo naquela operação. E o objetivo era buscar criminalizar o Partido dos Trabalhadores e, especialmente, o ex-presidente Lula. Toda aquela operação tinha um objetivo político, não era um objetivo simplesmente de lutar contra a corrupção. Até porque, quando aparece uma denúncia contra Fernando Henrique Cardoso, o que o Moro fala? Não vamos melindrar uma pessoa que pode nos ajudar. Vamos tirar fora essa denúncia contra o Fernando Henrique Cardoso porque ele pode nos ajudar. Aliás, está ajudando até hoje porque Fernando Henrique Cardoso, mesmo com essas revelações, continua dando declarações favoráveis à Operação Lava Jato e buscando enaltecer a Operação Lava Jato. Olha, gente, isso que está acontecendo no Brasil é uma verdadeira quebra da democracia. Já naquele momento, quando o Sérgio Moro fez aquela busca e apreensão na casa de Lula, levou ele até o aeroporto de Congonhas, uma condução coercitiva absolutamente ilegal, que só foi evitada a sua prisão pela mobilização rápida da militância do PT, que foi para o aeroporto, inclusive. Naquele momento, a gente já estava vendo o que estava acontecendo no Brasil. Poucos dias depois, o Moro torna pública uma série de gravações entre o Lula e a presidenta Dilma, coisa que ele nunca poderia fazer porque a comunicação da presidência da República é absolutamente sigilosa, não pode ser revelada. E ele, o juiz de primeira instância, tornou pública aqueles diálogos entre a Dilma e o Lula, exatamente com o objetivo de impedir que ali Lula pudesse ser nomeado ministro da Casa Civil, que era uma tentativa muito forte de reagir contra os ataques ao governo Dilma. Pois bem, não vamos esquecer que depois dessa revelação, o Gilmar Mendes, que hoje está contra a Lava Jato, mas naquele momento impediu a posse de Lula no Ministério da Casa Civil. E foi daí que o processo golpista avançou rapidamente a ponto de levar a cassação do mandato da Dilma ao impeachment. Depois disso, o que faz o Sérgio Moro? Ele acelera o processo de condenação do Lula. Ele faz a condenação de Lula na primeira instância, encaminha rapidamente o processo para o Tribunal Regional Federal nº 4, lá de Porto Alegre, e esse tribunal acelera ainda mais o julgamento do processo. E, de uma forma absolutamente fantástica, os três juízes concordam com a condenação feita pelo Moro, praticamente com os mesmos argumentos, e inclusive aumentam a pena para que Lula não fosse beneficiado pela prescrição. Ora, qual era o objetivo do TRF-4? Era condenar Lula e imediatamente prendê-lo. E o próprio TRF-4, inclusive ao arrepio da lei, determinou que qualquer julgamento, em segunda instância, que fosse a condenação, deveria levar à prisão do condenado. Isso não está nas decisões do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal analisa caso a caso. Não é todo mundo que é condenado na segunda instância que imediatamente vai para a prisão. O que o Supremo decidiu é que poderia haver prisão em segunda instância. Mas o que houve? Naquele momento o TRF-4 aprova uma súmula que todas as condenações em segunda instância deveriam ser levadas à prisão. E prende, determina a prisão de Lula. Mas a coisa não para por aí. Em seguida, um outro juiz do TRF-4, que não era dessa turma que julgou Lula, num certo momento, determina a libertação de Lula, por discordar dessa súmula. O que faz o Sérgio Moro, que estava em Portugal, corre feito um louco para tentar evitar a soltura de Lula? De Portugal, ele aciona a Polícia Federal, aciona os juízes, aciona um monte de gente para exatamente impedir que Lula fosse solto. Mas não para por aí. Vem a campanha eleitoral. Lula coloca a sua candidatura mesmo preso. Nós fizemos a campanha de Lula. Lula chega a 40%, em primeiro lugar, nas pesquisas. E faz ali, inicia ali, então, o processo de registro da sua candidatura. O processo de registro da candidatura, o seu registro, que todos nós fomos lá a Brasília entregar, milhares de pessoas foram ao Tribunal Superior Eleitoral registrar a candidatura de Lula. O que acontece? Eles exatamente apressam a avaliação do registro de Lula quebrando todos os prazos para poder impedir que Lula chegasse até as eleições registradas. É bom dizer que em N outros processos de candidatos majoritários a prefeito ou governador, os prazos a serem cumpridos permitiam que as candidaturas chegassem até o dia da eleição. Se depois fossem caçados, evidentemente, aquele que ganhou perderia o mandato. Mas o que eles tinham medo? De que Lula ganhasse a eleição. E ganhando a eleição, uma eleição presidencial, com o grau de mobilização política que nós estávamos naquele momento, o que eles seriam impedidos de fazer? Seriam impedidos de caçar Lula vitorioso. Pois bem, eles não tiveram dúvida. Correram para caçar a candidatura de Lula. Caçaram a candidatura, faltando pouco mais de 40 dias para a eleição. Nós tivemos que substituir Lula por Fernando Haddad. E Fernando Haddad fez uma campanha monumental. Em poucos dias chegou a um resultado de ir ao segundo turno, passar o Geraldo Alckmin, deixou o Geraldo Alckmin lá para trás e disputou pau a pau com o Bolsonaro, que foi ainda beneficiado pelo fato de ter tomado aquela facada e com isso evitado qualquer debate, qualquer discussão pública, ter se escondido praticamente e mantido a sua campanha através de vídeos muito bem elaborados e lançados através da internet. Se escondeu praticamente do jogo e até porque não tinha o que dizer, não tinha o que propor, não tinha o que falar. Era um candidato que só sabia repetir bordões e com isso fez, e com o apoio de muita mídia, conseguiu se manter à frente e ganhar no primeiro turno. O Haddad foi para o segundo turno e no segundo turno, aí com apoio generalizado da burguesia brasileira, do capital financeiro internacional e principalmente de muito dinheiro que colocou para promover as fake news através do WhatsApp, do Facebook, ganhou a eleição. A gente não vai esquecer nunca o que ele lançou de mentiras contra o Haddad. Aquela cartilha que, segundo ele, era distribuída nas escolas com ensino sexual que incentiva a pessoa a adotar a posição de ser gay e tudo mais. Toda essa baboseira ele colocou através das fake news, ele divulgou e com isso fez uma campanha de ódio contra o PT com o apoio unânime de toda a mídia golpista e principalmente da burguesia brasileira e internacional. Pois bem, ele ganhou as eleições e hoje nós estamos vendo o resultado desse desgoverno. Um governo que não tem nenhuma possibilidade de dar certo. É um governo completamente inoperante que só sabe bater numa tecla que é a tecla da reforma da Previdência. Mas a coisa não parou por aí. Ele ganhou a eleição. E o que ele faz quando ele ganha a eleição? Ele imediatamente chama Sérgio Moro, que era o juiz que condenou Lula, que operou contra Lula, que operou contra o PT para ser ministro da Justiça. Ministro que controla a Polícia Federal e que colocou na Polícia Federal na cúpula aqueles delegados que o ajudaram a fazer a Operação Lava Jato. Bom, o circo está montado. Certo? Colocou a Polícia Federal sob controle de Moro, Moro operando, para que exatamente prosseguisse a Operação Lava Jato. Mas a Operação Lava Jato está sofrendo problemas. Problemas por quê? Porque a cada dia que passa fica evidente os desmandos, as arbitrariedades, né? E ainda por cima, o descontrole que esse governo tem sobre qualquer ação. O Moro foi obrigado a engolir o decreto das armas do Bolsonaro, o decreto em que ele amplia o porte de armas e a posse de armas, né? O Moro não estava totalmente de acordo com aquilo, foi obrigado a engolir, foi brigado a engolir várias outras ações do Bolsonaro e evidentemente isso desgastou. Ainda assim, Bolsonaro chegou a afirmar categoricamente que Moro poderia ser e deverá ser um ministro do Supremo Tribunal Federal quando abrir uma vaga lá no Supremo por aposentadoria de algum ministro que já está prevista para o ano de 2020, duas aposentadorias. depois mudou um pouco a conversa quando ele fala não, podemos pôr também um ministro que seja evangélico para ganhar o apoio do povo religioso, do povo evangélico. Bom, está um pouco resfriado aqui, mas nós estamos tocando. Então, gente, o que acontece? Nós estamos vendo agora com o site Intercept divulgando essas gravações, que vão sair gravações, os diálogos feitos pelo Telegram e agora com a divulgação também pela Folha de São Paulo, a situação de Moro se complica. Moro foi no Senado a semana passada e mentiu, mentiu de uma forma contraditória. Primeiro, ele diz que essas revelações, esses diálogos foram feitos por hackers. Então, os hackers é que fizeram a divulgação. Depois, que os hackers poderiam ter modificado os diálogos. Depois, ele fala, não, além de modificar, mas eu não me lembro bem o que eu falei. E terceiro, ele fala, algumas coisas eu posso ter falado. Bom, então, ou houve modificação, ou não houve modificação. O fato é que a Folha de São Paulo pediu que os seus repórteres que tiveram diálogos com o Dallagnol, eles confirmassem nos seus celulares se aqueles diálogos realmente, que aparecem também lá nas, na, 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 nessas, nessas, nessas coisas que foram oferecidas ao Intercept, nessas, nessas gravações, né, se os diálogos dos jornalistas da Folha com o Dallagnol eram corretos. E todos foram confirmados. foi a partir daí que a Folha de São Paulo resolveu também divulgar todo esse material. Então, minha gente, agora o Moro diz que ia também na Câmara dos Deputados na semana que vem. Só que, agora, tiver uma notícia recém-chegada de que ele vai suspender a sua ida lá. Suspender por quê? Porque, evidentemente, ele vai ser acuado. Nós já temos argumentos suficientes para mostrar o quanto essa operação foi manipulada contra a Lula, contra o PT. Eu aqui quero dizer a vocês, nós sempre defendemos o combate à corrupção. Foi exatamente nos governos do PT que se reforçou a Polícia Federal, foi nos governos do PT onde se fez a lei das organizações criminosas, da lei da delação premiada, e foi no governo do PT que eu mesmo fui relator da lei anticorrupção. Portanto, os instrumentos de combate à corrupção foram construídos na época do PT. E o que eles fizeram foi usar esses instrumentos para derrubar um governo democraticamente eleito que foi o da Dilma e impedir que Lula pudesse participar das eleições de forma democrática. Certo? Então, gente, nós estamos aqui na luta, vamos continuar batalhando e queremos que Moro compareça, compareça sim à Câmara dos Deputados. Nós vamos inclusive lutar para ser feita uma CPI, já estamos recolhendo assinaturas, uma CPI a respeito dessas revelações. Uma CPI que investigue o quanto houve de deturpação, de manipulação nas sentenças contra Lula e em outras sentenças que foram dadas pela Operação Lava Jato. porque a gente já denunciava que as prisões preventivas e as prisões que eram feitas para averiguação eram prisões absolutamente irregulares, prisão preventiva de pessoas que haviam, segundo eles, cometido crimes anos atrás. Portanto, não era o caso. Prisões preventivas de pessoas que estavam regularmente morando no Brasil e trabalhando no Brasil, portanto, sem nenhuma perspectiva de fuga. prisões preventivas e que as pessoas não ameaçavam ninguém. Portanto, não era o caso também de prisão preventiva. Portanto, tem muita coisa para ser apurada, muita coisa para ser vista aí nessa operação. Aqui tem muita gente mandando recado, eu quero mandar um abraço a Tati Luana, a Eliane Soares Braga do Rio de Janeiro, a Laíde Scamargo, a Fátima Guedes Pereira que está aí fora Moro, o Eli Passos de Mongaguá aqui no litoral de São Paulo e a Jailma Nascimento aqui falando cadê o Queiroz e o Flávio? Pois é, cadê o Queiroz? A Polícia Federal não localiza o Queiroz, não aparece o Queiroz, não investiga o Queiroz, é um verdadeiro absurdo, para investigar a oposição eles têm gente, mas para investigar o Queiroz absolutamente nada. aqui a Sueli Silva falando Moro foi para os Estados Unidos e por que a Justiça não o impediu de ir? Ora, vamos lá, aliás o Moro foi para os Estados Unidos e o Daltan Dallagnol também foi para os Estados Unidos, os dois devem estar se reunindo com os procuradores e juízes norte-americanos, porque é bom a gente lembrar quantos seminários foram feitos na ilha de Comandatuba com juízes e promotores brasileiros e juízes e promotores americanos, certo? Tudo isso foi muito bem articulado. Depois a própria Petrobras, que segundo Moro foi roubada, Moro disse que a Petrobras foi roubada, só que lá nos Estados Unidos a Petrobras deixou de ser vítima e teve que pagar uma multa de 2 bilhões e meio. É, essa é a coisa. A Petrobras teve que pagar uma multa nos Estados Unidos muito mais que 2 bilhões e meio. 2 bilhões e meio que eles devolveram para o Brasil. Essa multa foi paga aos investidores americanos que tiveram supostamente prejuízos com a Petrobras. Então a Petrobras, que aqui no Brasil era vítima, lá nos Estados Unidos virou criminosa e teve que pagar essa multa bilionária. É uma parte da multa, o que o Daltan Dallagnol negociou? Que uma parte da multa, 2 bilhões e meio, viriam para a Operação Lava Jato. E quem administraria esses 2 bilhões e meio? Ele, Daltan Dallagnol, e os seus amiguinhos do Ministério Público de Curitiba. É uma verdadeira, é um verdadeiro, um absurdo tão absurdo que o próprio STF teve que interferir, a Procuradora-Geral da República que não gosta nada de nós teve que interferir, porque era escandaloso esses procuradores ficarem com 2 bilhões e meio nas suas mãos. Então, gente, é uma coisa atrás da outra que a gente vê acontecendo, né, e nada é tomado de, nenhuma medida é tomada pelo Supremo Tribunal Federal pela Procuradoria-Geral da República. Agora, está marcado para terça-feira, dia 25, o julgamento de um recurso dos advogados de Lula que alegam suspeição do Moro. Esse recurso, ele já havia sido protocolado há meses atrás. Não existia as revelações do Intercept. Eles têm vários argumentos em que mostram que Moro agiu de forma premeditada contra Lula. Agora, as revelações do Intercept, elas corroboram várias dessas afirmações dos advogados de Lula. Então, está marcada para terça-feira esse julgamento. Está um zum 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 na imprensa de que a Carmen Lúcia está trabalhando para adiar esse julgamento. Por quê? Porque vai ser julgado pela turma. São cinco juízes. A Carmen Lúcia e o Fachin já julgaram contra os argumentos de Lula. Mas ainda falta o Gilmar Mendes, o Lewandowski e o Celso Limelo. Qual é o medo da Carmen Lúcia? É que ela fique em minoria, que ela perca por 3 a 2. Perdendo esse julgamento, provavelmente Lula poderá ser libertado. Essa é uma das hipóteses de Lula ser libertado. A segunda hipótese é um outro julgamento de uma ação que pede a revisão da decisão do Supremo Tribunal Federal de autorizar as prisões em segunda instância. Esse outro julgamento havia sido pautado pelo Toffoli e ele, como presidente, agora adiou sem data para ser feita. Mas é, vai ter que uma hora ser feita. E a terceira possibilidade de Lula ser solto é que se cumpra aquilo que é a prática do Código Penal. Houve uma revisão da sua sentença no Supremo Tribunal de Justiça. Vocês lembram, eu falei aqui no começo, o Moro condenou o Lula, o TRF4 aumentou a pena e agora o STJ reduziu a pena. Como o Lula já cumpriu mais de um ano de pena, essa redução já leva à possibilidade da sua soltura imediata. Basta para isso que a juíza que cuida da pena ela proceda aos procedimentos burocráticos para soltar a Lula. Então, é evidente que eles não vão poder continuar com o Lula preso. Lula vai ter que ser solto, mas dia menos dia vai ter que ser solto. E vai ser muito importante que ele seja solto. Mais importante ainda se esse processo for anulado porque ele é totalmente irregular. Lula não tem culpa nesse caso absolutamente nenhuma e é o que ele vem afirmando desde o seu primeiro depoimento. Ele nunca foi dono desse apartamento de Guarujá e nem daquele sítio que é o outro processo o sítio de Atibaia. Então, minha gente, nós vamos continuar lutando e é importante que todo mundo esteja lutando aí, engrossando os comitês Lula livre, mobilizando o povo principalmente nessa semana. A direita através do MBL está convocando uma manifestação para o dia 30. Por quê? Eles querem manter acesa a chama da luta antipetista mesmo com toda essa bagunça que está sendo feita aí pelo Moro. Certo? Nós vamos continuar lutando. Então é importante a gente também acelerar, intensificar a nossa luta por Lula livre. Certo? aqui tem vários companheiros e companheiras aqui se manifestando também, né? Aqui o Ivanir, a Ivanir Ângela Moro mentiu, né? Margarete Salustiano fora Moro, o Gil Santana boa noite, a Elisabeth Teixeira também Moro mentiu. Está todo mundo aqui se manifestando e nós estamos aqui reiterando com vocês essa história, recuperando essa história que é parte da história do Brasil, né? E que eu queria inclusive sugerir aí, saiu o filme da Petra, né? A Petra é uma cineasta jovem, 35 anos, lançou um filme é... Democracia em vertigem, né? A vertigem da democracia, não é isso? Democracia em vertigem, então enganei aqui, mas olha, eu assisti o filme, é muito bom, assistam, tá na Netflix, né? A direita tá maluca, quando a Netflix fez uma série atacando o PT e o Lula, uma série da Polícia Federal, toda uma baboseira, eles aplaudiram a Netflix, agora que a Netflix bota no ar um filme da Petra, que é um filme que recupera e luta a democracia, né? Pela democracia, a gente vê eles atacando a Netflix. Pois bem, gente, nós estamos aqui com mais gente aqui, aqui, clamando aqui, cadê o... Cadê o Queiroz, né? A Dênia, o Fórum Marreco de Maringá, Simone Coutinho, a Unília Barbosa aqui, fora Moro, né? Todo mundo aqui colocando aqui a necessidade de a gente ter uma luta política efetiva contra aquilo que foi feito contra o presidente Lula e contra a democracia no Brasil. Porque não é só uma coisa contra Lula, né? É aí que Fernando Henrique se engana muito. Porque ele, ao apoiar Lava Jato sem nenhuma restrição, ele apoia aqueles que querem acabar com a democracia, aqueles que querem utilizar a justiça, o sistema judicial, a justiça brasileira, para ceifar a democracia e impedir a vontade do povo se realizar. A Dilma foi eleita para o mandato de quatro anos, foi caçada pelo Congresso Nacional com forte pressão da Operação Lava Jato. Há quem diga e fala, não, a Dilma participou da corrupção. Mas vamos relembrar, a Dilma foi caçada por conta das chamadas pedaladas fiscais. Que nada mais era do que o fato de que a Caixa Econômica Federal realizou pagamentos do Bolsa Família e de outros benefícios e no mesmo mês foi ressarcida pelo Tesouro Nacional. Então eles chamam essa operação de pedalada fiscal. Certo? E essa pedalada fiscal levou à condenação da Dilma e à quebra da democracia no Brasil. entrou o Temer. O que fez o Temer? Duas coisas mais importantes. A tal da reforma trabalhista cujo objetivo era quebrar o movimento sindical e precarizar as relações de trabalho no Brasil aumentando a exploração dos trabalhadores e a entrega do petróleo para as multinacionais. Ele acabou com a questão da garantia da exploração do petróleo do pré-sal pela Petrobras que nós tínhamos colocado na lei que a Petrobras participaria como operadora em todos os campos de exploração do pré-sal acabou com a política de conteúdo nacional e isso quebrou os estaleiros brasileiros que tinham mais de 80 mil trabalhadores hoje não tem mais do que 10 mil 7 mil trabalhadores quebrou ajudou a quebrar com as empreiteiras e tentou fazer a reforma da previdência por que que ele não conseguiu fazer a reforma da previdência o Michel Temer porque os trabalhadores o povo brasileiro fez aquela grande greve do dia 27 de abril de 2017 e por que todo mundo foi pra cima dos deputados pra que eles não votassem a favor da reforma agora nós estamos de novo enfrentando a reforma da previdência e a reforma da previdência agora veio muito pior que a do Temer o relator tá vendo que não consegue aprovar e o que que a gente tentou fazer uma nova greve não foi uma greve geral como aquela mas foi um grande dia de manifestações em todo o país que levou o relator da reforma da previdência o Samuel Moreira a retirar vários artigos que eram prejudiciais aos trabalhadores brasileiros bom e as trabalhadoras principalmente que são as mais prejudicadas por essa reforma então veja bem agora nós temos que pressionar os deputados na base de cada deputado contra a reforma da previdência temos que avisar aos deputados se votar a favor dessa reforma não volta a ser deputado que foi o que aconteceu com Rogério Marinho aquele deputado do Rio Grande do Norte que foi o relator da reforma trabalhista e que foi derrotado nas urnas mas mesmo assim ele tá servindo ao Paulo Guedes e ao Bolsonaro e fazendo a reforma da previdência nós vamos derrotá-lo vamos derrotar nas urnas aqueles que votarem a favor pra evitar esse medo dos deputados o que que o o que que o Bolsonaro ofereceu pra quem votar a favor da reforma 40 milhões de reais em membros 40 milhões de reais certo tá aí a Regina aí mandando um abraço um grande abraço tchau tchau